Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz. O Senhor veio te levantar para uma nova vida nessa manhã e nos fez nos encontrarmos aqui na oração da manhã profética. Seja muito bem-vinda, lindosa, lindoso. Vai chegando para o teu momento de encontro com a Palavra de Deus. Já vai deixando o teu like aí, falando para o YouTube, levar para todo mundo esse encontro com o Senhor. Compartilha com todos os teus contatos, tuas redes sociais. E escreve aí. Olha o que Deus vem falar para a gente hoje. Descubra o que pode roubar a tua felicidade. De cara já diz, Deus me protege. E na Bíblia, na Palavra de Deus, hoje o Senhor vem falar com cada um de nós em Lucas 21, de 34 a 36. E nós vamos tomar posse, com toda a nossa fé, do que o Senhor veio nos dizer. Vai abrindo teu coração, deixa Ele tocar, deixa Ele falar com você agora. Escuta, cuidado, para que vossos corações não fiquem pesados pela divisão, pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia. Como um laço, pois Ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, Olha que palavra forte, meus amados. Deus, você, filha da luz, filho da luz, que está aqui todos os dias, levantando com Jesus, para deixar Ele transformar a tua vida e a vida da tua família, tem percebido que as leituras desses últimos dias vêm falar sobre o fim dos tempos. E como eu já disse, não é para assustar. Jesus não quer nos assustar, porque Ele nos ama. Ele quer nos salvar. Falar da morte, muitas vezes, assusta. Mas é um fato, que precisa ser abordado, conhecido e vivido. E quem crê em Jesus, crê na vida eterna. Então, sabendo disso, você que crê na vida eterna, sabe que essa vida é finita, passageira dela, não levamos nada, a não ser a nossa capacidade de amar gratuitamente. Todas as vezes que amamos ao Senhor, amamos o próximo, perdoamos, fazemos e vivemos conforme a vontade de Deus. Isso é o que nós precisamos apresentar na presença do Rei. Nós vivemos o tempo comum, o tempo onde a própria igreja se veste de verde, é um tempo de esperança, de algo que está para amadurecer. E aí a gente se prepara para o fim do ano litúrgico, para começar o tempo do advento, o tempo da esperança, expectativa, do Salvador, que há de vir. É por isso que as leituras, elas vêm para esse fim dos tempos. E o que Jesus quer com isso, nos dando esse alerta? Pense, se alguém te ama e ama de verdade, ele faz o que? Te alerta. Te alerta para você não cair no abismo, para você se cuidar, para você ser feliz, para você escolher o que é bom de verdade. Jesus está te alertando para que você, hoje, porque nós só temos o hoje, você possa fugir de tudo aquilo que te afasta de Deus. Minha amada, meu amado, Jesus está dizendo para mim e para você, cuidado, querem roubar a tua vida, a vida que eu sonhei para você, porque Jesus nos prometeu vida e vida em abundância sobre a terra. Felicidade, felicidade real, a felicidade que não está nas coisas, tudo isso que ficará aqui, as coisas que a traça corrói, nem na aparência, nem na fama, nem no poder, nem nos aplausos, a felicidade está na verdade, é a verdade, essa aqui que só Jesus pode dar, a verdade que te faz respirar. Sorrir com o vento, sorrir com a natureza, sorrir com os desafios, isso sim, é felicidade, sorrir no meio da tribulação, porque você sabe em quem você colocou a tua confiança, ser feliz é conhecer o teu propósito de vida, ser feliz é viver esse propósito, o que Deus quer de você, essa pergunta, você se faz hoje, o que Deus quer para você, é isso, o que Deus quer de nós, é intimidade com Ele, para que a gente não se perca, peça a Deus, para te dar clareza, passe esse força, para descobrir, o plano dEle, para a tua vida, o mais rápido possível, porque Deus tem pressa, e Ele não vai aceitar nos perder, porque nos ama demais, faça essa oração comigo agora, eu quero orar por você, quero orar em você também, Senhor Pai de bondade, e de misericórdia, eu quero a tua clareza, eu quero a tua sabedoria, vai repetindo comigo, me protege de tudo, o que queira roubar, a minha felicidade, me protege de tudo Senhor, tudo mesmo, que queira me roubar de Ti, que queira me afastar de Ti, que queira me tirar da tua presença, inclusive coisas lícitas, que aparentemente, meu Deus, são corretas, eu preciso fazer, Senhor, que eu tome posse, aprenda e tenha certeza, que antes de tudo, vem a Ti, em primeiro lugar, porque tudo aquilo que eu tenho, que eu vivo, vem de Ti, por isso eu peço hoje, nesse dia tão poderoso, de graças infinitas, Mãezinha, Nossa Senhora das Graças, passa à frente, abre caminhos, portas e corações, na minha direção, da minha família, e traz a graça, que eu tanto preciso, que é saber amar o teu filho, e ser resgatada por ele, em nome de Jesus, Mãe, que este dia, seja um dia repleto, de graças, infinitas e abundantes do céu, Amém, toma posse, e declara aqui, Mãe, eu recebo, a minha graça, hoje, compartilhe essa palavra, e entrega, Maria está passando, a frente da tua vida, e levando a graça, que você precisa, se inscreve no canal, é gratuito, ativa o sino, e clique em todas as notificações, para você não perder nada, e de segunda a sexta-feira, como você sabe, se não sabe, está sendo convidado agora, para viver o nosso amado, grupo de oração, Exército de Deus, de segunda a sexta-feira, às 13h e às 19h, ao vivo, aqui no nosso Youtube, então se inscreva, para não perder nada, avante meus amados, tomemos posse, da graça de Deus, a paz, e ativa o sino,